Andorinha Mensageira Andorinha Mensageira Se ela não voltar, posso morrer de paixão Andorinha Pelo menos traga o endereço dela Pois aqui estou sofrendo, quase morrendo por ela Passo as noites acordado, quando durmo estou sonhando E estou nos braços dela, quando acordo estou chorando Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor eu vou buscar Andorinha, por favor, tenha compaixão Se ela não voltar, posso morrer de paixão E aí E aí E aí E aí E aí